Caças da FAB estão a caminho do Porto de Navegantes. Dois novos caças Gripen de fabricação sueca estão vindo para Navegantes a bordo de um navio que deixou a Suécia. A entrega faz parte de uma nova remessa de aviões comprados pela Força Aérea Brasileira. O primeiro caça da série chegou ao Brasil em 2020, também pelo Porto de Navegantes. O Exército divulga a identidade de soldados mortos em acidente. A 14ª Brigada de Infantaria Motorizada de Blumenau divulgou a identidade dos dois soldados mortos no acidente na manhã desta quarta-feira no bairro Jardim Progresso, em Blumenau. No caminhão, havia 41 militares que seguiam para um treinamento de tiro. As vítimas fatais são os soldados Alex Carvalho da Cruz e Diogo Felipe Veiga. Servidores da Educação de Itajaí seguem em greve. Itajaí chega ao oitavo dia da greve do magistério, com cerca de 1.700 servidores paralisados e 21 unidades escolares fechadas. Os números são da Secretaria de Educação de Itajaí. O número representa 50% do atual quadro de servidores da educação. O Sindifós se reuniu nesta terça-feira com o prefeito Volney Morastoni, mas as negociações não avançaram. Esses foram alguns dos destaques desta quarta-feira aqui na região. Confira mais em nosso site diarinho.net.